Bom dia galera, aqui fazendo um videozinho para vocês novamente, são mais ou menos umas 5 e pouco da manhã, acho que está perto de 6 horas, deu para mim olhar aqui, e vim fazer uma caminhada e falar com meu deus um pouco, aqui aproveitando para mostrar um pouquinho esse trecho aqui, aqui é perto, na verdade é bem próximo a casa da vase, aquela casa é bem antiga, e o pessoal conta muitas histórias daquela casa, olha só que lindo, sol, sol nascendo, ó, sol nascendo ali galera, ó, que lindo essa cena. Então, ó, aqui tem muita terra, vou mostrar um pouquinho para vocês, essa estrada aqui, é a estrada que dá acesso ali para a moeda, a moeda, ali é a casa da vase, nascer do sol, que é um ponto de reciclagem, ó, que lindo, nascer do sol galera, vou mostrar aqui para vocês, o nascer do sol, o nascer do sol, aí abriram essa estrada aqui, ó, e dá acesso lá para a pista, vou mostrar para vocês até chegar na pista, fazendo minha caminhada aqui, fazendo minha caminhada aqui, conversando com Deus, bom dia, bom dia, bom dia, Delegacia bem ali, ó, aqui, aqui na cidade dos comércios, a maioria, tá tudo fechado novamente, tá tudo fechado novamente, aqui, a rua que dá acesso, a BR que dá acesso para a rua, e aqui vai para Karatama, Karatama rolando e tudo mais. e aí e aí e aí e aí e aí